Ou a distância no caminhar Me olhar em fé, só me fez feliz Lembrou o seu resto, eu te fiz Quero ser o seu pai Já me fiz a guerra por hoje Não vou caminhar Só me fiz o seu celular Oh, já me fiz feliz Selebra-meu Oh, isso é norte-o A coisa que eu não vou Eu sou o seu celular Só se eu fiz o seu celular Só me fiz Lembrou o seu celular Eu te fiz o seu celular E eu te fiz o seu celular E eu te fiz o seu celular Quero te ouvir Por isso assim O passo da estrela Que eu só faço andar Levo-me lemar pra me acompanhar Vinte e onze levas cantando e ouvindo Como as trevas ou mesmo assim Por onde tu queres exaltar Já me fiz a guerra por não saber E essa pele encerra meu fim E jamais é que uma manzana Só adoram-se em um gosto Quero te observar Vinte e onze levas cantando e ouvindo Quero te observar Quero te observar Quero te observar Quero ser seu pai Maravilha, gente Obrigado